Amém, café e doutor. Café e doutor é assim, ninguém termina o ciclo, já começa a luta a todo vapor. Nesse episódio, nós vamos falar de uma neve sanitária. Eu estou numa fazenda, que é a Fazenda Santa Cruz, em município de Paraguaçu, que tem feito um trabalho de guardação comparativo em alguns novos tratamentos com aquilo que a fazenda fazia. Então, nós vamos entender um pouco dessas mudanças, dessas novas tecnologias disponíveis ao café e doutor. Para isso, eu estou aqui, na fazenda, estou do lado da Josi. Josiane, tudo bem? Tudo bem, Rui. É um prazer receber você aqui na fazenda lá também. É uma satisfação estar aqui, é uma fazenda que eu tenho muito apreço, que eu trabalhei bastante tempo, e é muito bom vir aqui e ver toda essa continuidade de trabalho. Com certeza, é muito. Com certeza, com você. Com certeza, introduzindo a gente nesse mercado de cafés especiais, trazendo tecnologias, onde eu falo que iniciou a nossa trajetória da sustentabilidade. Nós estamos há muitos anos buscando melhorar o nosso solo, trabalhar com plantas de cobertura, buscando essa melhoria para trabalhar justamente com essas intempéries, com as questões climáticas, fazer uma forma que a gente consiga mitigar os riscos e aplicando essas tecnologias aqui na propriedade. Ô, Josi, e o tamanho que você se produzi, né? Sim. E com os problemas climáticos? Com certeza, Vui. É desafiador. Eu falo que a palavra do cafeicultor é resistência e resiliência. A cada ano a gente tem que passar por os novos desafios e recomeçar. Realmente, você também sou, falando que todo ano é uma nova história e é mesmo para nós da cafeiculturas. Nós temos que deparar com problemas do clima, com reada, com granizo, cefa. E a gente, agora, o último passo que nós estamos dando aqui na fazenda, Vui, é a irrigação. É porque nós vimos que todo esse trabalho de construção, de trabalhar o solo, trabalhamos com a braquiária dos isenses, você sabe, que melhora muito as questões de nutrição do solo e também faz uma camada de proteção da água ficar mais absorvida ali. E eu acredito que a irrigação chega nesse momento onde que isso está introduzido, Vui, eu acho que vai melhorar muita eficiência também na economia da água, porque irrigar também é sustentável. Precisa ser de forma sustentável, né, Vui? Mesmo que nós tenhamos fontes de águas em abundância, mas nós temos que fazer isso de modo que não atriva o meio ambiente, que é o nosso perfil, você sabe, conduzir isso de forma regenerativa, de forma sustentável, e que todos possam ter benefícios. É muito bacana, Luz. E eu acho que essa é uma das principais características aqui da fazenda, essa busca por novas tecnologias. Sim. Nós vamos mostrar nesse tesouro, vamos mostrar o campo de guardação que foi conduzido aqui na fazenda. Sim. Qual a importância disso para vocês? Sim. Vui, eu falo que nós não trabalhamos sem essas tecnologias. Nós também trabalhamos apoiando produtos biológicos, mas também defensivos, agrícolas, que venham planificar, que venham facilitar o manejo dentro da propriedade, né, buscando controle de mato, melhorando a questão de controle de prácticas e doenças. Eles, enfim, em torrento, né, com produtos biológicos, não vão atrapalhar a questão dos aninides naturais. Pelo contrário, vai haver um equilíbrio. E nós temos, dentro da cafeicultura, ter esse equilíbrio. Nós precisamos pela parte ambiental, nós precisamos pela sustentabilidade, mas também tem a sustentabilidade econômica, né, Ui? Tem que ser viavelmente, é, 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 viável para o cafeicultor. É o conjunto, né, tem que ter produção, mas tem que ter todo esse olhar, né, para uma produção sustentável, equilibrada, que a alinhada trabalha sem volta. Sim, com certeza. Eu falo que é o perfil nosso, né, Ui, trabalhar nessa linha de sustentabilidade, de buscar essas tecnologias. Você sabe que nós validamos muitos produtos aqui na fazenda, em 2022 até 2023, nós estamos com mais de 26 campos instalados aqui dentro da fazenda, né, com parceiros fortes, como é a Ihara, que faz um trabalho excelente há mais de quatro anos conosco aqui. E os produtos estão aí, para mostrar os resultados, e vocês vão poder ver isso lá no campo. Ô, Júlio, quando a gente vem cá ver um campo de validação, quer dizer, de saúde da fazenda, né, por que a gente parar aquele que vem a fazenda, para ver se tem algo melhor, isso é muito bacana, né? Sim, com certeza. Mas eu vi que você não está preocupada só com a produção, você está preocupada também em busca de produtos menos tops, menos agressivos, porque você dá muito de olho ao seu cliente, é isso? Isso, também, Ui, é, o mercado externo hoje, ele é exigente. Houve um maior crescimento de produtos para consumir em casa, que sejam de forma, que ele leve para dentro da sua casa, um produto realmente sustentável. Nós já trabalhamos isso, então nós intensificamos essa questão, você sabe que a gente tem uma validação de qualidade também no café, e isso resulta mesmo aqui nesse café que a gente toma, né, ouvi a questão de controle de limite máximo de resíduos, que é uma coisa exerida pela certificação e que faz com que a gente leve um produto que tenha, que passe para o funcionador que realmente ele possa beber sem medo, que ele possa consumir sem medo. Realmente é o mercado mesmo que tem validado a questão da qualidade e que tem aprovado essa metodologia que a gente utiliza, buscando práticas em uma agricultura sustentável e regenerativa. E isso sim tem valor, Ui, é para as pessoas que buscam um café certificado, rastreado, com qualidade e ainda que preserva, realmente isso tem preço. Isso aí, então mais uma vez que a gente parabeniza aí, então, de toda a sua equipe. Obrigada. Todo o pessoal aí, tá muito bacana, gostei muito de ver tudo que eu vi aqui hoje. Mãe, que coisa boa, hein, Ui? Então vamos terminar, pregando para o café, hein? E gente, o futuro é verde, viu? É isso aí, ficou a dica da Josiane. Então toda a preocupação de ser economicamente viável e ter boa produtividade, mas também a preocupação da busca de novas tecnologias que vai tornar essa produção cada vez mais viável. Ficou a dica da Josiane aí para vocês. E quem me acompanha e vai falar um pouquinho dessa bancação é o Vilela, que é da Errara, e o Elber, que é gerente da fazenda. E aí, Vilela, trabalho bacana que vocês estão fazendo já pelo segundo ano? Principalmente os produtos que só aceitam as certificações, que é o verdeados aqui da fazenda. Então a gente trouxe novidade, uma novidade que vem, além de tudo, trazer o resultado e segurança para o produtor e para o meio ambiente. É bacana, né, vô? Quando você põe uma tecnologia nova do lado daquilo que vocês iam fazendo, aí você poder comparar, né, Hugo? É isso aí, Gui, é uma grande demanda da fazenda. A gente sempre buscar alternativas de controle com eficiência e sustentabilidade. É o que a gente vem buscando com essa parceria com a Errara. É, não é só produção, né? É produção seguir uma série de normas, né, de monstrel, que a fazenda ser chicane. Exato. Ô, Vilela, e aí? Quais foram as principais preocupações, né, desse que vocês trouxeram aqui para a validação? Vamos conversar pelas doenças. Então, a gente vem trabalhando aqui, trouxe, incluindo o que muda, que é a fusão, ou não, será, poucos anos atrás. E também trabalhou com tecnologias nossas que já são consagradas, no caso de ser pogin. Então, quando a gente faz a versão, tanto de ser pogin e da fusão, a gente consegue pegar todo o template de doença do carcer. A gente pega a tricnose, as esferas, forma-se, os fósforos, e ferrugem, como são os outros produtos. Então, a gente fez esse tratamento no pós-colheita e nas primeiras aplicações. O que isso faz para eles? A gente, ficando no momento correto, e o produto correto, a gente conseguiu a sinivagem muito melhor, de forma preventiva, de forma meio exagrecida, o favor. Que vai, por certeza, se você faz o resultado, se não, que é a produtividade, e resolveu o problema dessa doença. E resolvemos. A gente não sofreu coincidência. Por que a gente não sofreu? A gente fez as poloniações endulares na época correta, e com os dois produtos que realmente vêm entregando bastante resultado. A fusão é sobre a linha nova, é sobre a linha mais sistêmica do mercado, e isso ajudou bastante para o leite segurado. Então, o fone é isso, e o grão é o que eu acho que eu tenho, principalmente do pós-colheita. E é bacana a fusão também, que além da ferrugem, ele pega a fome também, né? Quando você completa esse controle, você fechou para deixar metade. Antraquinose e fome-sincófilo. Uma fusão de raveia dá uma força na fome, e principalmente o controle da ferrugem. E no controle de praga, qual foi o principal foco do bicho-mineiro? E no cílio, a gente vê na nip, se a gente está passando aqui, o bicho-mineiro virou uma pedra muito relevante. Então, aqui a gente trabalhou com dois produtos de símbolos. O spinis, que é a aplicação de solo, e também agora na epidiania da pingueireira, a gente entrou com o raiate, que é um produto novo, específico para a gestação do bicho-mineiro. O controle muito bem, a gente vai ter a gestação baixa, e então a gente tem levado o fato, principalmente para a segurança das duas aplicações. E então, o resultado, se for de símbolos e isso na fazenda, então eles passam em suíde-mineiro, e então a gente mantém o ânimo todo, incluindo o controle. Então, o fio é a tensão, uau, aí. O rileiro e broca. Broca, aqui na fazenda, a gente faz um manejo bem específico. Toda pulverização foliária, a gente trabalha por ceticida. No caso da errada, a gente trouxe de bode, que é um produto que, além da broca, vai ter uma ação de bicho-mineiro também. Então, a gente sente muito nas populações baixas. Por que a gente faz estante de pulverização de ceticida? Hoje, a gente não tem tanto uma florada definida igual a gente tinha no passado. A gente for de ver que é florada, às vezes, é mais 10 dias, outros é mais cedo. Como não tem uma florada definida, a gente já está baixando a população na cor. Toda variação bem feita, repasse, isso aí influencia nesse controle. Com certeza, Rui. Esse manejo de variação, levantamento e retirada desses frutos remanescentes, agora é de extrema fortuna, o sucesso efetivo do controle. Se houver necessidade, já pode fazer alguma coisa? Já pode fazer nesse, vamos dizer, nesse pós-colheita, época de florescimento, já pode fazer alguma coisa? Então, em fase, por favor, a gente trabalha por bode. Eu fazia especificamente, em período mais cedo, é um que eu defino lembro da frantinidade. Então, a gente já trabalha em fração de choque por dinheiro e população. Como nós já estamos chegando aqui, o detenimento das águas, agora a gente já vai adicionar também a aplicação de sol para o espírito, quando a gente tem um melhor resultado para o produto de bicho em mim, era aí comparado com o pessoal porém. Então, o produto que tem, tem trânsito, excepcional, tanto de bicho em mim e na cigarra, e a gente tem também o controle da fervor, que é a principal doença para a fé. Então, quando a gente usa o speech na época certa, a gente tem uma longitividade e o controle excelente. Porque esse fórum, voltando lá no assunto lá atrás, não tem restrição, então o produto que entrega resultado e te entrega segurança. Como vocês usaram na validação? A gente usou na validação, a gente espera um pouco de unidades. Então, a gente vai esperar o período, a unidade, o solo, a refletação e ser como um trecho direcionado no solo. Então, há um produto que sobe muito rápido e que te entrega resultado de rigor e controle fora da fervor aí. No campo de validação desse na fazenda, sempre é muito bom, muito oportuno conhecer novas tecnologias, né? Com certeza, Gui, a gente tendo acompanhamento de perto dessas novas tecnologias, nos dá uma segurança maior na hora de estar fazendo as aplicações. E a gente tem a certeza de que está tendo um controle bem feito, né? Tendo acompanhamento, juntamente com a tecnologia empregada nesses novos produtos. É isso aí. No começo, Vilela, eu disse para o pessoal que produzir café é assim mesmo, né? Você mal termina o ano e já começa o outro e está todo vapor. Deixo uma boa sugestão para o cafeicultor, com cuidados principais, pragas e doenças. Fusão agora no fósforo termina e também a gente poder trabalhar aí com o esqueleto e o solo aí no final de outubro, no começo do governo. É uma proposta da Errara, uma proposta que tem gerado valor, que foi o leitor, segurança, principalmente com a utilidade. Isso aí ficou a dica então do Vilela, o pessoal da Errara. Então nós estamos aqui levantando esse tema, que é um tema de momento, tá certo? Nós já terminamos o colírio, já estamos olhando para o próximo ano, já tem praga para cuidar, já tem doença para cuidar. E nós não podemos errar nessa parte que é a nossa. Nós sabemos que o clima, ele é responsável pela maior parte da variação da produção. Só que nós não podemos errar naquela parte que toca para a gente, não é isso? Então tá aí, converso com o seu agrônomo, discuta com ele um bom manejo. Nós apresentamos um resultado de campo de validação, que vem confirmar tudo aquilo que a empresa já testou em outros campos, vem validar, mostrar que dá certo, mostrar que tem boas opções. E você, cafeicultor, junto com o seu técnico, tem certeza que vai tomar a melhor decisão. Ah, eu já estava me esquecendo e pedi para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o joinha, nos acompanhar nas mídias sociais, Instagram, Facebook. Temos feito muito trabalho, com bastante capricho, bastante cuidado para levar sempre a melhor informação para você, cafeicultor. Até o próximo. Meu moçado, obrigado aí. Parabéns para o da equipe. Obrigado.